Música Muito bom dia queridos amigos, mais uma vez estamos juntos no dia a dia em família, vamos mergulhar no texto bíblico mais uma vez, lá diz assim, Sabeis todas as coisas meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, Tiago 1 versículo 19. Dizem os pesquisadores, segundo o site da revista Superinteressante, que uma mulher fala em média 20 mil palavras por dia, enquanto os homens se contentam com apenas 7 mil palavrinhas. Independentemente de qualquer comparação de gênero, algo é bem claro, nós preferimos falar ao ouvir. Há estudos que dizem que suportamos até 15 segundos escutando alguém falar, sem que tenhamos vontade de interromper. Por essa razão, a escuta ativa, uma técnica muito importante no que diz respeito ao estabelecimento de um diálogo eficiente entre interlocutor e ouvinte, é uma tarefa extremamente desafiadora. Esse tipo de escuta consiste em uma pessoa transmitindo a mensagem e a outra ouvindo, compreendendo e interpretando com atenção as informações fornecidas, seja de forma verbal ou não verbal. Escutar ativamente ajuda a promover uma relação interpessoal, gera confiança, desenvolve empatia, diminui conflitos, estimula a unidade, aumenta o sentimento de segurança. Para que se alcance sucesso neste aspecto, importantíssimo da comunicação, é necessário evitar distrações no momento do diálogo. Não ser seletivo ao ouvir, e nesse sentido deve-se ouvir tudo, dar tempo para que o outro fale o que julga necessário, e não deixar que as suas perspectivas pessoais interfiram no processo. É necessário também deixar o interlocutor à vontade, estar 100% atento, fazer perguntas para demonstrar interesse, colocar-se no lugar do outro e fornecer opiniões. Pratique a essência de Tiago 1,19. Eu tenho certeza absoluta de que vai valer a pena.